Tá rápido, mano. Poxa, tá rápido. Quem é que tá vendo a linha dele? Pra mim te dar de presente. Tomou. Tomou, lá e tomou. Ah, e tomou pro peixão palhado, mano. Você viu o que o cara fez? O cara tá ficando... É. Tá, é o maluco. Tá de chicote, velho. O roxo aqui, ó. Vou botar no roxinho aí, ó. Ah, eu cortei a linha. Pô, esses peixinhos pequenininhos aí, ó. Do biquinho pequeno, o bicho é rápido, hein. Cortei. Qual que é o seu, mano? Rodando lá? Ó o murchinho aí, ó o murchinho. É, caralho, quando eu vi, você... Ainda bem que você avisou, eu dei uns passos pra trás aí. Alto no chão, mano. Poxa, ó. Esse cara tá bruto aqui no terminal aí. Ai, caralho. Ai, caralho. Pega, já pudei. Pega, já pudei. Pega. 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 Ó, cortei o rosto. Ah, foi. E o pipa, e o peixão, ó. Rasguei o outro aqui, ó. Cê viu? O que que os caras fazem? nouvelles, ó. Tá meio, né. Pega. Vai, ela acabou agora. Eu vi o cara que já tá mentindo, né? Ele já tava chegando. Pega, mas fica, ó. Então, vamos lá. Você viu? Recalho para cima também. Recalho em largadão. Recalho em largadão. Recalho em largadão. Recalho em largadão. Escola em largadão. Obrigado.